Olá meu povo do canal Zé do Café Oficial, vamos para a parte 5 do vídeo das aventuras de Zé do Café e Dona Cida lá em São Francisco Xavier Vídeo bom, hein? Vídeo bom, agora você vai ver o vídeo de hoje, a parte 5 Visitamos o Ditinho, Ditinho é produtor de mel, eita coisa boa, produtor de mel e mora num paraíso, pessoal, num paraíso Vamos que vamos, liga sua Smart TV, senta no sofá, chama toda a família e vem com a gente Canal Zé do Café Oficial e canal da Dona Cida Vida na Roça Compartilha, dá um like aí, tá bom? Forte abraço pra você Povão, a Dona Cida disse que aqui é onde tem mel, ele já foi na frente, eu fechei a porteira lá Vamos ver, diz que o homem aqui cultiva abelha e produz mel, né? Vamos conhecer aí Eu tô só chegando, eu nem sei o que tem pela frente, você tem cachorro bravo, você não tem? Olha, você tá bravo, hein? Parma aí, filho Olha que paraíso, ó, vovão, ó Sora o cara em volta E onde mora o nosso cidadão aqui, ó, ó, é paraíso E aí, Dona Cida, hein? Isso é um paraíso Seu Ditinho? É, esse aqui é o seu Ditinho, ó Ó, casa gostosa, seu Ditinho Seu Ditinho, pode filmar o senhor, seu Ditinho? Tá autorizado? Vai sair uma índia, lá de Arassatuba Vamos conhecer o homem aqui Conhece, que é a cidade quente Tudo bem, seu Ditinho? Tudo Muito obrigado aí por deixar a porteira aberta pra nós E o senhor Zé do Café? Zé do Café Zé do Cafézal? Quantos anos o senhor mora pra essas bandas aqui, seu Ditinho? Nasceu aqui, né? Mas eu moro há pouco tempo aqui Mas não nasceu aqui Na verdade, eu só nasci aqui, mas fui rodar do Brasil fora, né? Ah, entendi Eu sei, mas o senhor nasceu aqui porque a família do senhor é daqui É disso que o senhor mexe com mel? Com abelha Com abelha Apicultor? Um mínimo, um mínimo apicultor Produz quanto de mel por ano aí? Eu conheci um cara aí que produz Ele produz 150 litros por ano Então ele diz que produz 13 litros por mês, né? Ele é pequenininho É pequenininho Obrigado, Eduardo Obrigado, Eduardo Ainda produzimos aqui 600 a 1 tonelada por ano 600 toneladas por ano? 600 quilos a 1 tonelada por ano Você calcula litro isso aí ou quilo mesmo? Não É porque ele é mais pesado, né? Olha lá Olha onde as abelhas Ali tem maior abelha dele É porque o mel é pesado, né? Então, assim, ele vai numa garrafa de 1 litro Mas como ele é pastoso Não é vendido em garrafa É em pote Ah, entendi É em pote Você vende de carro também, né? Vai ali, Dona Cinto Só aparecer também Vai lá no meio, né? É muito fácil de vender É difícil de guardar Vai no meio deles, Dona Cinto É ruim pra guardar, né? É muito difícil de guardar Tem que ser em lugar frio, né? Aqui eu tô com só de tinho Que é daqui da nossa região Tem que ser do direito da colheita Pra consumir A Dona Cida falou Vão lá no cabelo de bruxa E depois eu vou levar os seis Pra ver o mel É Mas o mel tá difícil pra tirar Porque tá muito frio Muita chuva Ô, senhor Cidinho O que é que é aquela flor Que tá lá? Cheio de florzinha? Ele é ameixa Ameixa? Aquele lá? Gol de mel, ó Gol de mel Ele planta essas coisas de flor Pra dar abelha Ah, sim Ele não passa apertado aqui, não Tem muito mel aqui Eu falei pra eles o seguinte, Juditinho Eu aprendi com um grande apicultor Que ele falou assim Que se a abelha acabar O mundo acaba em quatro anos Não, a sobrevivência de tudo é É abelha É abelha É Ele tá falando aqui A sobrevivência de tudo Que nós precisamos Depende da abelha Depende da abelha Olha lá Aquela abóbora de verdade É Ela azeitou Que ele acabou de colher Olha que bonito Vamos ver lá Vamos ver de pertinho Também não tem detalhes É Ô, mas a sua grama aqui É uma maravilha, hein É Ó Só não te dou uma abóbora dessas Que aí já tá Ah, sei Aí, pô Uma abóbora que o senhor Juditinho Acabou de colher aqui Eita coisa boa Tem que ter uns beagles aqui, ó Cruzamento com salsicha Danchihau Beagle Ó, que bacana Quatro beagles aqui Os cachorro que a noite Protege a fazer Juditinho O senhor tá fazendo uma porteira nova Eu tô vendo ali Já tá, já tá feito, né Olha que porteira bonita ali, Zé Que que é isso aqui, Zulele Quer saber, ó Só existe aí Quer saber qual é essa grama aqui É batatais não, né É São Carlos São Carlos, isso São Carlos, Sabá Essa aí é resistente, ó E essas florzinhas, Zé Isso é trevo, né Ah, é trevo? Isso é muito safra da vegetação Quando a geada mata tudo O trevo Entendi Quem corta a praga daqui Ou ela não deixa a praga sair Corta Corta, mas não ataca muito não, né As pragas Não, não ataca muito Olha que grama Vamos ver a porteira que ele tá fazendo aqui Zé, olha que bonito Pode parecer uma O senhor vai colocar na Vai mudar a porteira? Lá no fundo daquela represa lá Ah, o senhor vai colocar em outro lugar Vamos lá mostrar a madeira aqui Olha lá, senhor Vamos lá mostrar a madeira Ó, porteira nova aqui Ó, tem Madeira nova Ó, porteira novinha aqui, ó Dá onça Que caiu de dedo Vai ter que caiu de dedo É só dá onça Isso é pra sítio vizinho, né Que madeira é essa aí que você usou? É o calipto É o calipto, né É sítio vizinho, né Pra sítio vizinho O senhor mesmo fez? É É, não tem muito segredo, né Se tiver uma ferramenta boa na mão Ó, sítio vizinho Eu vou espantar ele Ai, dona Cida Dona Cida Olha que porteira bonita, dona Cida O que você vai espantar aí, dona Cida? Marimbom, dona Cida Vai pra cima de nós, dona Cida O que você vai espantar? É a abelha? Abelha, faz aí Que vai morder o ser Mas tem abelha ali? Não tem açaí não Saiu, saiu Começou Saiu, mas açaí tudo? Sai tudo Mas vem pra cima de nós, dona Cida Oi, dona Cida A dona Cida me acha que as abelhas Ó E vem pra correr Põe nós pra correr É Ó, dona Cida A chama lá em cima Olha lá que da hora Fogão a lenha Pelo jeito tá pegando fogo lá Ó O que é isso aqui, seu Zé? O que é isso? Aí, seu Zé, saíram Ih, saíram daí agora, Zé Não me morde, não As abelhas Não Não me morde, não Olha lá, dona Cida Ela saiu, você Olha lá Oi, as abelhas Saiu tudo do Aí, pô, pra lá Essa aí Essa é a mão da saia É, a mão da saia Isso aqui é a mão da saia Olha lá Ela não vem muito de nós, não Não Ela é mansa, não Não, ela é mancinha Tá não morde, não Olha quanto, dona Cida Só foi mexer com ela E agora? Ah, agora eu sei Porteira bonita, Zé Acabou de fazer Acabou de fazer Ó, deixa eu ver que lindo É danado Aí Olha lá As cachas das abelhas Que vai pro mato Olha lá como é que ele faz Olha aí, Zé A porteira bonita, Zé André Aqui as caixas de abelhas Que ele faz Olha lá Ah, Zé Vamos ver as caixas de abelhas Ali, vamos lá ver Olha lá As caixas de abelhas Tudo azul Olha lá, vamos mostrar Depois eu vou tirar uma foto Nossa aqui na frente Dessa porteira Vai ficar bonito aqui De fundo aqui Vamos lá Vamos lá ver as caixas Vamos lá, dona Cida Você está acompanhando aqui No canal Zé do Café E no canal da dona Cida Vida na roça, né? Vida na roça Comprei a nós aí Vida na roça mesmo, hein? Comprei a esses vídeos dele Vida na roça mesmo Vou tentar a abelha que está aqui Para pegar ele Não, não mexe nessas abelhas aqui Pessoal, ó As caixas aqui de abelhas Está vendo? Olha As caixas de abelhas dele Estão tudo caprichado Tudo bonitinho Azul, né? Ele é caprichoso Ah, ele tem ferramenta aqui, ó Tem ferramenta aqui, ó A máquina dele de fazer as caixas Mas é, ferramenta da boa E aí, aí, ó Todas essas caixas aí Agora eu vou precisar de uma dessa lá, né? Viu, Zé Todas essas caixas aí Pô, que está em cima Tem abelha, está cheia de abelha Aí, tem toda abelha Essas estão produzindo agora, não sei? Estão produzindo Nem melo aí Eles não tiram até agora Porque está frio Deixa eu filmar para o povão ver aqui A povão, ó É Todas essas caixinhas Que você está vendo amarrada aqui, ó Tem abelha aí Produzindo abelha aí Olha que cheiro gostoso Aqui, cadê o seu... Vem cá para você ver, Zé Ô, Zé Olha que cheiro Nossa, que cheiro bom, hein, não sei? Olha que cheiro, beleza Se o pessoal do YouTube pudesse sentir o cheiro, né? Uh Olha essa flor aqui, como é que cheiro, Zé? Tem cheiro de uma madeira, ela, dona Silvia Como chama? Vamos ver lá Não, e o nome dela eu não sei Mas cheira muito Olha para você ver o cheiro Está sentindo? Chama as abelhas loucas Olha, Zé Olha Olha o cheiro que delícia Aqui é bom ele ter bastante flor As abelhas gostam disso aí É? Gosta Vamos para você ver Tira o meu daí, então, né? 65% do que hoje se produz no mundo É as abelhas que é responsável, viu, dona Silvia? É Porque as abelhas, na verdade, é aquilo que eu falei para a senhora Olha ali que bonita aquela araucária Você viu? Olha que lindo Chaminézinha lá Oi, oi, oi É, uma chaminézada com fogãozinho de lenha Ê, dona Silvia, isso aqui é um paraíso, hein? É É, Zé Isso aqui é um paraíso, né? Olha como é fresquinho aqui, Zé É, uma delícia aqui É, dona Silvia Eu ganhei mais 20 anos de vida hoje Ganhei mais 20 anos, olha só A senhora fez o Zé ganhar mais 20 anos de vida hoje É Nós foi no Amado Sei E eu peguei uma viola, turico e tinoco Eu não toquei, porque eu não sei tocar Certo Mais ou menos, segurei Sei Porque, é, Ila Cidianeida A, a, a Aquela, Dessi, Gonçalves Tonico e Pinoco Zico e Zeca Zila e Zalo É Moreno e Moreninho Canário e Passarim É tudo da minha idade Pode só ver Muitos deles já morreu Deus já levou E eu tô aqui, já levou Tá vendo, tá forte Então, é, eu fazia contato com eles na casa de quem? Na félia É Sabe aonde? Na onde? Lá no Rio do Pessoa Na divisa, na divisa de São José com o Telobato Sei A Casa de Queijo A Casa de Queijo A Sabana que era Sei, sei, é onde que era Ali era, ali era o lugar dos artistas Sei As crianças que estavam crescendo Sei São Paulo não tinha escola, então elas pegavam um trem em São Paulo Sim E amanhecia em São José e vinha a posada dos artistas E eu como tocava boi na estrada Todo mês Doze anos que eu trabalhei na estrada Então, você vê Puxando boi Então, eu ficava perguntando pros boiadeiros mais velhos, moleque Eu falava, qual é aquele lá, Chico Guerra? Era o gerente da companhia Sei Aí, assim, aquele mais baixinho é o Tinoco Aquele mais alto é o Tunico A senhora não sabe o nome do Tunico legítimo, não? Não sei Não sabe? Não sei Qual que é o nome dele? O nome dele é João Pérez de Oliveira Ué, que diferença que tem Do Tinoco eu não lembro Mas eu ainda vou pegar o nome dele ainda É que é nome artístico, né, Geralmente? É nome artístico É nome artístico Então, eu, José Gonçalves Filho Já é Zé do Café Óbvio Então, ninguém põe o nome É Então, eu conhecia isso tudo ali Óbvio A mais nova é a Hebe de Camargo É? Ela é a mais nova que tinha Nossa E ela já faleceu também Já, já levou Você só está limpando os cabelinhos? Eu estou tendo cabelo de abrúxido Depois aqui O senhor está cheio também, Zé, ó Oi? Aqui nas costas está cheio De quê? Cabelo de bruxo Ah, mas deixa aí Eu vou carregar ele Duas pessoas que têm uma história incrível Duas pessoas que têm um exemplo de vida Tá aí, ó Dona Cida e Zé do Café Vamos continuar com o vídeo Esse vídeo está muito bom Aquele fogo que você viu lá em cima É esse fogãozinho aqui, ó Esse aqui Muito usado no Rio Grande do Sul Os gaúchos usam muito esse forno aqui Se você quer ter um forno a lenha na sua casa Você pode ter um desse aqui, ó Mas tem um... Oi? Esse aí é aquele fogão a lenha Mais prático, né? Dá pra... É, só ver Olha, Zé, que bonitinho, ó Esse dele Ele é um fogão a lenha, Zé, ó Aí Olha, ó E até o fogãozinho dela também Ah, você tem um fogão chique lá, hein? Olha lá Até o fogão de gás dela é chique Isso é o primeiro que foi fabricado, hein? Ô, Sô Zé, você não conseguiu arrumar Isso aí quase não se vê mais, hein? Não Olha, Zé, que bonitinho esse fogão aí Lindo Sô Zé, abre a portinha aqui Vamos só, amor Mas isso aí dá pra plantar em qualquer lugar, não Só planta lá no quintal da senhora É, eu não tenho em casa É muito bom, Zé, viu? É, muito bom Sô Zé, o safrão Sô Zé, ele não fala de morte, cachorro? Não Ele tá o safrão em casa Ele parece um safrão, mas ele é mais escuro É O safrão é moleque O cachorro é persistente O senhor bate assim Faz assim, ó Toma café, não, Zé? Opa, prepara um café pra nós Eu esqueci de pegar o café lá da mulher Aí, ó Povão Nós vamos tomar um café na casa do seu ditinho Esse paraíso aqui, ó Esse paraíso, hein, seu ditinho? É É um sonho, hein? Fresquinho aqui, né? Aqui, Zó Mas aqui faz muito frio à noite? Não, até que não muito, né? É Ele aqui, Zé, do café Você vai me falar? Vou tomar o café No vídeo, né? No vídeo, Zé Zé, do café Você já assiste no YouTube? Tá no canal do nosso Aí, ó Hum, delícia Ó, tava conversando com o seu ditinho aqui Ele tem afissalas que nós plantamos lá na fazenda Essa aqui, né, ô, senhor ditinho É, mas ela vai dar as bolsinhas ainda, né? É Essa aqui é afissalas É, cebolinha do senhor É cebolão mesmo ali, eu tô vendo, hein? É, cebolão Ô, Zé Coisa ditinho A cebolinha do senhor ditinho é cebolão mesmo, hein? Vem cá pra você ver Olha aqui, ó Tamanho da cebolinha do senhor ditinho aqui Eita, nós alface da boa Coisa boa Aí, ó Ô, Zé Se existe um paraíso na terra Estamos nele Com um artista junto Que é ele aí, ó Artista Tá de parabéns, viu? Quantos alqueiros aqui, senhor ditinho? Três alqueiros e pouco Três alqueiros e pouco Isso aqui não tem preço, senhor ditinho Não Né, Dona Cida? É, não tem preço Isso aqui não tem preço Isso aqui foi do vô dele, do pai dele Da família dele E agora tá com ele Não, não foi do vô, não Não foi? Foi só do seu pai? É? Não, não Esse aí, ó Fresquinho Natureza pura Não é do seu pai, não? Olha lá, a janela azulzinha Que bonitinha Janela azul Da hora, né, Zé Isso é um paraíso do seu Do seu ditinho Mas tem que fazer uns 500 Uns 500 contas de ferramenta Pra fazer aquilo lá, ó É, tem que fazer aquilo lá, Zé Um mês em compra Um mês em compra Pra levar, né Nasceu aqui Eu já trabalhava Daí comprou aqui Aí, ó Ah, entendi Eu tenho 40 anos Eu tenho 61, né Eucalipto Olha o tamanho do eucalipto lá, Zé Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi O senhor está tirando A barriga da miséria, oi, André Tem que filmar, né, Zé Filma bastante Falando que o senhor é de Jambeiro Sim Então, eu conheço muito de Jambeiro O senhor conheceu lá o Rubinho Rubens Porto Na fazenda Serimbura Não O senhor Zé mora lá agora Ele saiu de lá O Zé mora lá Fazenda Serrote, o senhor Salvador E a linha da Champions Serrote, Zé Lá em Jambeiro Não conheço Serrote é pra que lado que fica ali Puxando pra lá de Faribona Sai, não Sai, saindo de Jambeiro Pra virar, passou a noite do Paetingo ali Já passei lá de noite Sim E aí, Dona Cido Vai lá do meio, só aparecer no vídeo Só tem que aparecer Sua celebridade também Aê Dona Cido está mascando ali, Zé Ela é da Champ antes Ela é da Champ Ela é da Champ Ela é da vaca O outro aqui comprou, ó Florinho comprou na época Florinho comprou fazendo na época A Florinho, né É Ainda tem a Florinho ainda Três gerações aí Acabou Três experiências Não tem mais Foi papel sem mão Depois forrinho Depois VCP, né Botorotinho, celulose e papel Depois foi Foi fibra E a ordem Tudo Suzano Aí acabou Tudo Suzano Tudo Suzano Eu trabalhei numa companhia Pertencei ao Antônio Emílio de Moraes ou não? Pertencei A Antônio Emílio de Moraes Dono dos eucaliptos aí Eu ouvi falar na fazenda da Glória Em Caçapava? Demais Conheci demais lá Puxa, eu fui lá uma vez Rapaz, bom que tem de eucalipto lá Mas ele não é nada não Tem mais ainda? No Mato do Sul tem 465 mil octares numa fazenda só Misericórdia É verdade que o eucalipto chupa muita água Na nascente? Não Não, a ciência não concorda com isso não Eles estão plantando agora com gel, né Pra não Não, mas isso é pra manter a umidade Ah, entendi É muito fácil Muito fácil É muito fácil A matemática precisa saber Você corta um alquilho de mato Nativo Numa nascente de água Por exemplo, você perde um nascente de água Dá 50, 60 metros cúbicos Você corta um alquilho de eucalipto Dá 600, 700 metros cúbicos Quer dizer que o consumo de água é muito maior mesmo Entendi É verdade? Quer dizer que o nível da sua água não baixa por causa do eucalipto? Não O seu rio não vai baixar a sua água que passa aqui? Não No caso de se plantar muito eucalipto vai consumir muita água Ele vai consumir muito mais água porque tem muito mais madeira, né Entendi O volume é muito maior, né Ah, entendi Isso que é ciência ali Agora com 41 anos lá dentro é impossível que não aprenda alguma coisa, né Opa! 41 anos de celulose? Uma empresa daquele tamanho Do tamanho que era Do tamanho que a Suzano aí Não fica lá 41 anos porque quer não Porque é bom É verdade Porque dá tanto tempo que você está, né É verdade? É verdade Mas você viveu lá 41 anos Mas não é que você viveu não Porque você é bom Pegar o miolo na madeira A gente jogava água Assustar ele Pra não virar carvão Pra levar pro Pra forno De usina e fatinga Fabriciano Pra fazer ferragem Não era pra papel hoje Mas é pra papel, né É Ah, mas o eucalipto serve pra muita coisa, né Era da terra do aço De lá não, né Não, só daqui Era aqui mesmo Só de Gonçalves Mas só viajou pra lá, né Eu trabalhava em todo lado aí, né Era de Gonçalves, né, Zé Caminhoneiro, não Não Trabalho em tudo Só não fiz papel na fábrica O resto eu fiz tudo Já era papel, né Já era papel É porque o tempo que eu lembro Desde 1960 É de Ferraz Não Mas lá é Ferraz ainda Papel era Jacareí, ó Jacareí, é na Véu Simão Papel Simão Antigo papel Simão, né Meu tio trabalhou lá 35 anos Fundando em 1961, né Fundou lá Meu tio trabalhou lá na Véu Simão 35 anos Romeu o nome dele Foi químico Eu fiz uma fazenda É vivo ainda Na Jacareí Não, na Véu Simão É do senhor que eu conheci o ele Eu fiz um vídeo Bonito Estourou, né É Dele Com a mão de obra minha Deu um vídeo muito bonito Ali no papel Simão Não lembro o nome da fábrica Uma fábrica em Jambeiro Saindo assim Caldelaria, não É caldelaria Caldelaria Vai em frente O portão da fábrica Tem uma estradinha Que entra à esquerda, não tem Sim Andando uns 50 metros Pelo de Regirinha Tem um Uma descida Não sei de que mora Um rapaz chamado Sérgio, não tem Como é que é Um rapaz chamado Sérgio lá Isso O Sérgio, o Sérgio que filma com ele O Sérgio O Sérgio que filma com o senhor, não é ele? Não, não Nem outro Eu fui lá até comprar um combatezinho dele Mas não comprei não Ah, entendi Entendi Eu fui lá comprar um combatezinho do Sérgio Ah Faz pouco tempo até O senhor foi lá comprar o que? Combate, tá Um tratorzinho É o tratorzinho que está ali, né Não, não É quase igual aquele ali Mas não é aquele não Nessa aí não? Não Isso aí eu comprei uns pedaços Montemos ele aqui Você fez a montagem dele aqui Não, montou ele aqui A carrocinha você fez É Fiz o que? Quanto está ficando a carrocinha Daquele tamanho agora? Ah, não faço nem ideia Não é muito parágrafo não Não é? Não, mas o emplacado hoje está na casa uns 5 mil, Zé É Emplacado Tem que ser emplacado, né? É Pra pegar a estrada Porque você pega a estrada Pra rodar em carro A carroceria, ela é a placa do carro E ela é a lanterna do carro É Então ela tem que ter lanterna e placa Porque senão ela tampa a sua placa É É a sua lanterna Então é um carro É Nossa Toda carroceria tem que ser Tem que ir no Detran Tem que fazer todo o procedimento Soleditinho, naquelas caixinhas tem abelha? Naquelas não tem ali na parede É? E o mel, Soleditinho? A senhora já A senhora já Se alimentou do mel alguém do Soleditinho, não? Não Então você manda pasta aqui pra saber se ele tirou Deve ser mel do bom Então o senhor deve conhecer o Jigabeia, né? Porque o Jigabeia já produziu o mel Só em vídeo Mas ele mexeu com o mel No lugar que eu vou e não vai É lá Manda um abraço pro Jigabeia aí, vai Zé Um abraço, Jigabeia Olha que nós estamos aqui Olha aqui, ó Olha, Jigabeia Você vai ficar com o segundo O almoço serve de janta A janta serve de ceia É Ô, Jigabeia Eu vou no restaurante Eu pago a metade Você paga a outra meia É, Soleditinho, hein? Cinco horas da tarde De um sábado Fala a verdade, hein? Vê cinco horas já? Vamos lá Vai dar cinco, né? Soleditinho, nós ficamos sem gasolina mesmo, querido? Ainda bem que o dono do restaurante vendeu pra nós O senhor lembra? Lembro Fala, Cida Tá escurecendo E agora eu fiquei sabendo de uma informação Que o senhor tá sem farol Tô sem farol, meu filho Vambora Misericórdia Vambora, Zé Pode enrolar, Zé Vambora, Zé Vambora, Zé Vambora, Zé Vambora, Zé Que compra dele há 40 anos Né, Zé? É Queria fazer um negócio com ele Pra nós revender o mel dele Mas ele já tem bons compradores aí E tá certo, senhor De ser fiel com eles Porque no começo eles foram fiel com o senhor É verdade E o mel do senhor deve ser muito bom Por isso que eles compram com o senhor há 40 anos É verdade É isso aí Eu vou com o celular na frente com a lanterna ligada Só vai seguindo Vambora Falou, Zé Ditinho Falou Obrigado, viu Qual o nome da esposa aí? Não, minha esposa não A irmã Qual o nome dela? Angeli Um abraço, Angeli Aluno que quis aparecer no vídeo Tá certa Um abraço, Angeli Obrigado por tudo aí, viu Vamos que vamos, meu povo Aqui no paraíso do seu Ditinho Ei, seu Ditinho Ô louco, Zé Ditinho Como é que é aí? Ela tá indo lá pro Rio Manso Levar a abelha pra uma mulher da Netflix O que é isso? Netflix é o canal lá fechado É o canal que é o dos maiores no mundo O maior do mundo de informação Olha que o senhor não fornece pra gente fraca não, hein Então tem um sistema da Austrália, né Vamos que vamos A gente produz aqui o Longstotten Que é padrão universal O mundo inteiro, né E ela tem um outro sistema Da Austrália agora Até plantar o simples, né Que a gente produz aqui E o outro lá Pra ver qual é a diferença Aí, Zé Vamos virar um apicultor também É pra lá Vamos fazer pra ela Pra ver qual é a diferença Ô, seu Ditinho É pra lá da cervejaria Ou é antes da água? Não, mas depois da água É antes do apete do porquinho Ah, é? Ah, antes do porquinho Maravilha, seu Ditinho Produtor de mel, né É, só viu Não é fraca não, hein Só tá levando nós nos lugares da hora, hein É? E o pessoal de cá deve estar gostando, hein E pro vão, ó Amora Silvestre Amora Silvestre, rapaz Pera aí Deixa eu pegar pro Zé aqui Ô, Zé Amora Silvestre Vem, experimenta aí Ele conhece aí Amora Silvestre, come aí Nossa, docinho Vambora Vambora Agora tem que passar a terceira Segunda, dona Cida Pra não gastar a gasolina Subiu a serra Nossa, Cida Nós estamos voltando pra casa ou não? Nós estamos voltando pra casa E vamos passar em duas cachoeiras ainda Mas eu tô vendo que não vai dar pra entrar na cachoeira Porque tá frio, mas frio, mas frio, mas frio de doer Olha que eu entro, hein Ó Eu gosto de água gelada Olha a curva, na terceira curva esquerda Eita, nóia, viu Pensa numa aventura que o Zé tá ali, ó Vibrando, né, Zé? Tá gostando, né, seu Zé? Vai em casa tem investimento que você nunca gosta E aí, Zé, tá gostando do passeio, Zé? Oi Tá gostando do passeio? Não tem nem jeito de falar, né, André? O Zé fala assim que tá bom demais, viu, Zé? Ganhei 20 anos de casa ainda Ah, então tá bom O Zé tá dizendo que ganhou 20 anos hoje, hein Ó, só responsável por dar mais 20 anos de vida pro Zé Sabe o que o Zé tá dizendo, hein, Zé? Claro Porque tem gente que em 20 anos não vive o que nós vivemos aqui em 3 horas agora Fica trancado dentro de um quarto Meu Deus Depressão Amém, né, Zé? Amém, amém Entendeu por que o Zé ganhou 20 anos? Os anjos diz amém, os anjos diz amém Nossa, Zé fez uma curva aqui agora, meu povo, ó E o coração do Zé foi parado na boca Olha a curva, olha a curva Olha a curva, Dona Cid O coração também tá sem freio Tá sem freio, meu povo Pisa no freio, Zé Calma aí, Dona Cid Calma aí, aí Eita, essa pilota aqui é boa demais Pisa no freio, Zé Olha o tamanho do buraco, Zé Pisa no freio, Zé Essa é pilota, gente O resto é conversa Né, Dona Cid Não O resto, ó É conversa, meu povo Eita, nós Vento chega pra lá Vento chega pra cá Abre o meu caminho Que eu quero passar Não Tem que ser assim, Zé Tem que ser assim, Zé Vento chega pra cá Vento chega pra lá Abre o caminho Pra Dona Cid Com o Nicolau passar Olha o tamanho do buraco, Zé É Nicolau Nicolau agora O cara chama Nicolau Lá vai Dona Cid Só tá em terceiro, Zé Eu tô Bom, esse vídeo, por isso que ele foi intitulado Rally Tem o Rally nos Sertões E o Rally de Santa Bárbara O Rally da Dona Cid em Santa Bárbara Com muita segurança, né Dona Cid Se brinca Ô, segura aí Ai, meu Deus do céu Ei, Dona Cid Passou a segunda aí, Dona Cid Você é segundo, senão o carro não sobe Não, povão Nós tava sem gasolina Conseguimos a gasolina Não, mas não pode escurecer a noite Nós vamos ficar lá que estão sem farol É, eles estão sem farol, gente A Dona Cid só é um de dia, hein Olha a ponte, olha a ponte Olha a mata-burro Mata-burro mesmo É, Dona Cid É isso aí, meu povo Tem vontade de conhecer a Dona Cid É isso aí, São Francisco Xavier Estrada de Santa Bárbara Vem fazer o Rally comigo Passar uma noite no chalã dela Fazer um Rally com a Dona Cid Aí, meu povo No próximo vídeo Visitamos ali o Mirante de São Francisco Xavier Um lugar lindo, maravilhoso Um vídeo imperdível também Tá bom? Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal